Olá, olá, muito boa noite, boa noite, voltamos então com a nossa maratona da certificação CFP, já estamos na nossa terceira semana, se não estou enganado, terceira semana da maratona da certificação CFP com a nossa nona live, para a gente fechar aí essa parte das masterclass, onde a gente pega e aprofunda aí especificamente mais no assunto. Novamente, eu gosto de lembrar sempre a questão motivacional, que eu acho que é muito importante quando a gente está num projeto, o nosso projeto aqui é passar no exame da certificação CFP, tornar-se um planejador financeiro certificado, e eu acho muito importante então que a gente tenha essa consciência de olhar para trás quando a gente estiver lá conquistando o nosso objetivo e pensar justamente como nosso amigo Michael Phelps, recordista de medalhas de ouro na Olimpíadas, ele pensava da seguinte forma, eu não consigo lembrar do último dia em que eu não treinei, em que eu não estudei, em que eu deixei de fazer algo, nem que fosse um mínimo esforço muitas vezes, mas necessário para chegar no objetivo. Então, acho que é essa mentalidade que eu gostaria de deixar bem claro desde o início aqui. Bom, então a gente está fechando as masterclasses hoje, falamos de todos os módulos que caem na prova, aprofundamos em algum assunto específico, e para a próxima semana já começamos com as revisões. Eu vou pegar tópicos de cada módulo, tópicos que eu entendo que são os principais, e no final de cada semana a gente vai fazer 20 questões do módulo específico, do módulo em questão. E lá no final, a nossa última semana com lives especiais, então vai ter a supervisão, vai ter a live Tira Dúvidas, onde você pode justamente mandar a sua dúvida no link na descrição do vídeo, onde você, por exemplo, está estudando lá, vê alguma dúvida ou assistiu alguma live. Tem muita gente que assiste a live não ao vivo, até pela função de horário, a função de cada um ter o seu cronograma, mas a gente sabe que o pessoal costuma assistir depois. Então, se surgiu alguma dúvida durante a live, manda lá nas dúvidas, no link das dúvidas, onde a gente vai compilar tudo isso e fazer uma live só sobre isso. E na véspera da prova, então, teremos a live de 60 questões envolvendo todos os módulos para preparar, então, para entrar com tudo no dia 6 de junho para conquistar a certificação. Bacana? O assunto de hoje é, particularmente, é um assunto que eu gosto bastante, então, comecei a entender mais, já tinha uma noção, assim, sobre isso, mas quando eu estudei esse módulo para o exame da certificação CFP, foi quando eu realmente me interessei bastante pelo tema, achei muito interessante, muita coisa que a gente não sabia, que a gente não sabe e que é muito importante. E, muitas vezes, as pessoas podem pensar que, ah, mas isso aí é, pô, para eu planejar a minha sucessão, a minha morte, uma coisa meio supersticiosa, assim, a gente não tem essa cultura de falar abertamente sobre isso. Mas, eu entendo, a minha conclusão que eu cheguei é que esse é um tema muito importante e, quando a pessoa se preocupa com isso, quando a pessoa faz o seu planejamento de quando não vai mais estar em vida, né, para a sua família, então, eu acho que ela atingiu o máximo grau de planejamento financeiro. Ela está preocupada não só com as suas finanças em vida, mas também aquilo que ela vai deixar o seu legado, que ela vai deixar para os seus herdeiros ou para quem ela entender, né, que deve ficar o seu patrimônio, enfim. Então, eu, particularmente, acho muito nobre quem se preocupa com essa questão. E, na prova, não é diferente, vai pedir, com certeza. Aí, lógico que, quando a gente fala disso, a gente fala muito de leis, principalmente, a gente anda muito em legislação, mas a gente não precisa se preocupar em saber qual a lei, saber a letra fria que fala da lei, a letra exatamente na legislação ou qual o artigo, não, nada disso. Você vai saber as regras atuais, as regras vigentes e não mudam tanto assim, tá? Bom, quais são os instrumentos, né? Então, como é que a gente faz o planejamento sucessório? Quais são as ferramentas que eu tenho que não são estruturas jurídicas, que são estruturas, instrumentos mesmo, diferente de uma holding, que é um monto, pensando, não, aqui é instrumento, mesmo de planejamento sucessório, direto para as pessoas beneficiárias que eu quero escolher, que eu quero doar o meu patrimônio, enfim, tá? Então, basicamente, se fala em quatro deles, a doação, o testamento, o seguro de vida e o plano de previdência, ok? Bom, doação, tá? Então, a doação, o que é a doação? É quando eu antecipo, tenho lá o meu patrimônio, antecipo a transmissão dos bens que eu tenho aos herdeiros, tá? De forma gratuita, ou seja, sem contrapartida financeira, senão seria uma compra e venda, e sem contrapartida, né? De forma gratuita, no caso, sem recursos financeiros, e sem contrapartida, no caso, eu tenho que me dar outra coisa, por exemplo, eu te troco um imóvel por outro, eu te dou um imóvel, mas eu te troco e me dá isso. Não, não existe essa situação, é por mera liberalidade, a pessoa vai lá e dê o seu patrimônio, tá? Então, assim, vamos relembrar algumas coisas importantes na questão da doação. Eu não posso fazer a doação universal, que é o que? O ato de eu dispor, né? Doar todos os meus bens, isso não é permitido, a não ser que eu comprove lá que eu tenho uma fonte de renda, que não dependa do patrimônio, enfim. Mas, via de regra, eu não posso fazer a doação universal, que se chama. Quando eu fizer a doação, isso aqui é muito importante, tá? Isso cai todo momento na prova, nesse módulo aqui, tá? É a reserva da legítima. É o respeito à reserva da legítima. O que é isso? Se eu tiver lá 10 milhões de reais de patrimônio, eu só posso doar, só posso dispor, só posso doar livremente 50% do valor. Os outros 50%, outros 5 milhões, no meu exemplo aqui, eu sou obrigado, pela legislação, a destinar aos herdeiros legais, chamados também de herdeiros necessários, tá? É o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Então, é muito importante a gente saber isso, tá? Então, doação. Doação. Eu posso doar aos meus bens, respeitando sempre os 50% que são os herdeiros necessários, tá? Eu fazendo uma doação para um herdeiro necessário, por exemplo, um filho, um cônjuge, um pai, um avô, né? Os descendentes são os, vamos lá, filhos, netos, bisnetos. Além disso, já é difícil de ter, né? E ascendentes, vamos lá, pai, vô, bisavô, não foge muito disso. Obviamente, o cônjuge. Então, se eu fizer uma doação para o meu filho, por exemplo, um neto, já está subentendido, já está subentendido, que é uma antecipação da herança. A antecipação de legítima é a antecipação de herança. Está subentendido que eu estou tirando da parte que caberia a ele na herança, daqueles 50% ali, tá? Se eu disser que não, esse imóvel, esse bem, esse patrimônio que eu estou doando para o meu filho, é além, além daquele que está na legítima, além daquele que está nos 50%. Bom, aí eu tenho que fazer com estar isso na matrícula do imóvel, ou no documento que vai formalizar a doação, tá? Então, assim, fica subentendido que a doação em vida é uma antecipação daqueles 50% que seriam obrigatórios lá no falecimento, lá no testamento. A não ser que eu disponha em contrário. Não estou dizendo, não, 50% é uma coisa, este bem que eu estou doando faz parte dos meus outros 50%, aí para o meu filho preferido, entre asas, o meu filho que precisa mais, o meu filho que gere melhor os bens, enfim, então eu posso fazer isso. Eu posso doar acima de 50%, desde que eu faça constar isso no documento. A doação condicional, o que que é? É quando eu posso... Existem três tipos, basicamente. É a doação com encargo, a doação a termo e a doação com condição. A doação com encargo é o seguinte, eu faço uma doação de um bem, de alguma coisa, condicionado, essa doação só se concretiza se a pessoa fizer a tarefa que eu estou dando para ela, ou o encargo que eu estou dando para ela. Então, eu faço o problema, doação de terreno, desde que tu construa uma casa em cima desse terreno. Então, a doação, ela só vai se concretizar quando, de fato, a pessoa construir a casa. Esse é um exemplo. O termo, aí é um evento certo e futuro. por exemplo, doação após completar 30 anos. Eu vou fazer uma doação para o meu neto, por exemplo, quando ele tem 15 anos, mas ela só se efetiva a doação, ela só vai passar efetivamente para o nome dele, para o bem que eu estou doando, após ele completar 30 anos, por exemplo, ou 25, ou 35, o que for. Um evento futuro, vai acontecer no futuro e é certo que vai acontecer. A não ser que eu falei, essa obra da insistindo, a doação. Mas, é diferente da condição. A condição, o que que é? É um evento futuro, evento futuro, mas incerto. Então, eu chego lá para o meu filho, para o meu irmão, enfim, para quem eu quiser, e vou fazer essa doação aqui, tá? Mas, ela só se concretiza se tu passar na prova da CFP, se tu concluir um curso superior, se tu casar, se tu tiver um filho. eu coloco uma condição nessa doação, tá? Então, são os três tipos de doação condicional. E aí, eu tenho uma possibilidade que é bem interessante, que são as cláusulas restritivas. Vamos supor que estou lá doando o imóvel, enfim, geralmente é imóvel, que a gente está falando aqui, mas pode ser outros bens, tá? Pode ser outros bens. Outro patrimônio, pode ser doar títulos, ações, enfim, desde que eles possam ser transferidos, né? Alguns tipos não podem. Então, eu posso colocar lá nas cláusulas restritivas, por exemplo, eu posso colocar na doação, cláusulas restritivas. Quais são elas? Os principais. Inalienabilidade. Inalienabilidade. O que é isso? Eu dou o imóvel, por exemplo, vamos usar o imóvel aqui que é um exemplo mais tradicional, tá? Eu dou o imóvel para o meu filho, mas eu coloco uma cláusula de inalienabilidade. Quer dizer isso, ele não pode vender, alienar este imóvel, tá? Vender ou alienar este imóvel. O que eu estou fazendo? Qual é a intenção? Minha intenção enquanto patriarca, digamos, da família? Eu quero conservar o patrimônio da família, eu não quero que ele venda, é um imóvel que eu gosto, é um imóvel que eu tenho, apreço por ele, tá? E é importante uma coisa, quem está recebendo o bem, ele pode não concordar, né? Vamos supor que o meu filho diga o seguinte, ó filho, eu quero te dar esse bem aqui com uma cláusula de inalienabilidade, tá? Tu não pode vender ele. O filho pode dizer, não, eu não quero. Desse jeito, eu não quero. Pode, então o donatário, né? Quem está recebendo o bem, ele pode não aceitar a doação. Mas por que que alguém não aceitaria a doação? Se eu sou um filho, por exemplo, por que que eu não aceitaria essa doação? Porque eu posso esperar, né, o momento da sucessão e receber esse bem sem essa cláusula. Mas a gente vai ver que tem uma exceção também pra isso, tá? Que lá na frente a gente vai ver o testamento que também pode colocar essa cláusula. Aí é uma surpresa, né? Eu abro lá o inventário, tem um testamento, eu recebi a casa da praia do pai e da mãe e tem uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, eu não posso vendê-la. Então olha só que interessante, tá? É lógico, né? Normalmente, o pai e a mãe, os detentores da herança, digamos assim, combinam essas coisas com os filhos, né? Via de regra, não sei, cada família tem uma dinâmica. Bom, enfim, então, cláusula de inalienabilidade, não pode vender, empenhorabilidade, eu faço, coloco essa cláusula, e esse bem não pode ser penhorado, tá? Isso tem um lado bom, ou não tão bom assim, o lado bom é que se meu filho tiver problemas com finanças, filho não, filho que eu digo é só um exemplo, pode ser qualquer pessoa, o que eu doer e morro. Mas vamos supor que a pessoa tem problemas financeiros, que ela costuma ter endividamentos, que ela tem problemas com isso, que ela pode vir a perder o seu bem. Então, isso impede que esse bem seja executado, tá? O lado não tão bom que eu enxergo é, bom, se eu precisar, daqui a pouco, se eu sou um empresário, um profissional liberal e quero dar um imóvel em garantia para pegar um crédito no banco, não posso, porque esse bem nele é empenhorável, tá? Então, existe um lado bom, um lado não tão bom assim, mas o intuito do doador aqui é que proteger também o patrimônio. E a cláusula de incomunicabilidade é bem interessante, ela serve mais para quem quer proteger o patrimônio no âmbito do casamento. Então, vamos supor que ela só tem sentido, essa cláusula aqui, quando o regime de comunhão da pessoa que eu estou doando bem é o de comunhão universal, tá? porque na comunhão parcial os bens recebidos em doação não comunicam. Vamos supor, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro isso. Então, eu tenho uma filha e ela é casada no regime de comunhão universal ou pode ser que ela venha casada no regime de comunhão universal e vamos supor que ela está casada nesse momento, está casada no regime de comunhão universal e o meu genro lá, é um cara que eu não confio muito, eu acho que pode ter problemas, enfim, eu quero resguardar o meu patrimônio que é da família em relação à minha filha. Então, eu vou lá e coloco uma cláusula de incomunicabilidade. O que acontece? Este bem que eu vou doar para minha filha, no caso, ele não forma comunhão, ou seja, ele não vai formar aquele 50-50 que formaria se não tivesse a cláusula. Então, no momento de uma separação ou até de um falecimento da minha filha, aquele patrimônio não forma comunhão com o meu genro, nesse exemplo aqui. Então, importante, essas cláusulas aqui certamente vai cair na prova. É certo que vai cair na prova. Pode me cobrar depois. Questão ali de regras de doação universal, pode cair, enfim, a reserva, a questão de respeitar a reserva sempre vai cair, a questão da doação e de respeito de legítima pode cair, os encargos ali, a doação condicional não é muito comum também, pode vir, agora a cláusula certamente cai. Ainda na doação, se alguém quiser mandar as dúvidas no chat, pode mandar. Estou com a voz um pouquinho ruim hoje. A colação de doação, o que é isso? Cara, eu sou herdeiro que recebi bens doados em vida, tá? E como regra, como regra, esses bens recebidos, eles são antecipação da herança que eu receberia lá na frente, ok? Beleza. Então assim, o que que é, o que que vai formar essa herança lá na frente? É o patrimônio do falecido, no caso, né? Mais os bens que foram doados em vida. Isso tudo vai constar lá no inventário, tá? Porque justamente, como eu falei antes, os bens doados em vida, eles são considerados uma antecipação da herança. E claro que, se eu recebi uma antecipação da herança, vamos supor que são, vamos pegar um exemplo simples aqui, são três filhos para dividir três milhões. Se eu já recebi o meu um milhão, então eu tenho que, vamos supor que eu recebi 500 mil, para ficar mais fácil. Então lá no aumento da divisão, são três milhões, um milhão para cada um, mas eu já recebi meus 500 mil, então eu só vou receber os outros 500 mil que faltam, tá? É isso, é bem simples, eu vou ter descontada a parcela que eu já recebi. Vamos supor que eu lá por, entre aspas, malandragem, ou esquecimento mesmo, vamos botar esquecimento que fica mais bonito. Não informei isso lá, então o que que o juiz lá vai pegar no inventário? Olha, o patrimônio do falecido nesse momento é dois e 500. Seria os três milhões, mas ele doou 500 antes, os outros não sabem, digamos, então é dois e 500. O que acontece? Ele pega esses dois e 500, repara entre os três, só que eu vou receber mais do que eu deveria, porque eu já recebi 500 em vida, tá? Então eu vou acabar recebendo mais de um milhão que não seria a distribuição exata entre os filhos, tá? Então, vamos supor que aconteceu isso, eu recebi os 500 e lá na divisão da partilha, eu não informei, não informei essa questão da doação. O que acontece? Eu perco o direito sobre esses 500 mil, tá? Então os 500 mil que viria pra mim no restante da divisão é dividido 250 mil pra cada filho, pra cada irmão, meu no caso. Então é, isso é bem simples, tá? É bem simples. Como tá ali, né? O valor não declarado é repartido igualmente entre os demais herdeiros, ok? Bom, e quando é que eu não preciso fazer a colação de doação? Quando é que eu posso omitir essa informação? Ora, muito simples, quando eu receber, no ato da doação, do recebimento desse imóvel, constar no contrato lá, que nem a gente falou antes, que esta doação não faz parte da legítima, não faz parte da herança legítima. Daí sim. Aí eu vou receber os 500 mil de doação e lá no momento da divisão do patrimônio restante, eu vou concorrer igualmente com meus irmãos lá. E claro que pra gente gravar bem isso aí, precisaria fazer uma questão sobre isso. Então, vamos combinar que lá na resolução de questões do módulo 6, eu coloco uma para ter um exemplo assim, para que a gente possa gravar bem essa questão de como reparte, quando não reparte, como é que fica essa questão. Mas, sim, pode, vamos pensar aqui uma questão de VOF, o herdeiro que receber uma doação em vida sempre é obrigado a fazer a colação de doação. Não, falso, porque pode haver dispensa de colação de doação, no caso que eu falei antes, de fazer constar lá na doação, que foi uma antecipação da herança da parte disponível, não da parte obrigatória. O que mais que nós temos aqui de detalhes? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos começar pela compra e venda entre ascendentes e descendentes. Então, supor que eu não vou fazer uma doação, porque eu vamos pegar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu quero que não configure uma doação, porque eu quero favorecer o filho, enfim, sei lá, qual é a relação familiar ali. Então, o que acontece? O que eu faço? Em vez de fazer uma doação, eu faço uma compra e venda. Eu simulo uma compra e venda. Ou mesmo que eu não simule, mesmo que eu realmente seja uma compra e venda entre pai e filho ou ascendente e descendente. É obrigatório que todos todos os herdeiros e o cônjuge deem uma anuência, deem a sua anuência, a sua autorização para que a transação ocorra, justamente para evitar essa fraude aos herdeiros. Quando é que o cônjuge não precisa participar disso? Não precisa autorizar? Quando o regime é de separação de bens ou de participação final nos aquestos. Então, lembrando, participação final nos aquestos é um casamento que se ele é regido pelo reino como se fosse separação, mas lá na divisão é como se fosse comunhão parcial. Esse é o uso aquestos. No separação de bens, como é meio óbvio, cada cônjuge tem a liberdade de comprar e vender os seus bens próprios sem que o outro precise dar anuência, enfim. Ok? Então, compra e venda tem esses detalhes aí. Já na reversão e remassa com cláusula, geralmente se faz isso, se coloca lá uma cláusula que se o donatário falecer antes do doador, por exemplo, esse imóvel volta a ser meu. Porque senão ele iria para os herdeiros do donatário. Então, posso colocar e geralmente se coloca essa cláusula de reversão. Já a revogação é diferente, né? A revogação é eu vou lá e tiro, cancelo, vamos por assim, anulo a doação, tá? E basicamente são dois motivos. A doação com encargo, né? Então, lembra que eu falei lá antes, vou voltar aqui, encargo, né? É quando eu faço a doação, mas eu coloco uma tarefa junto, tá? Então, se essa pessoa não fez a tarefa que eu falei para ela, então, vamos lá, te dei o terreno, mas pediu para tu construir uma casa em cinco anos, tá? Não fez isso, não construiu a casa. Então, eu vou lá, entro com o pedido, revogo a doação, porque ele não obedeceu, não fez a tarefa que estava prevista, tá? É interessante, acho bem legal esse formato aqui, né? Revogação por ingratidão. Aí, não cabe aqui entrar em detalhes, né? O que que é a ingratidão, né? Quando a pessoa que odeia imóvel, ela age com violência física, com alguma espécie de abuso, enfim, ela pratica um ato contra a minha pessoa, né? Aí, eu posso fazer a revogação por ingratidão, tá? Ou até essa pessoa me assassinou, de repente, alguém pode pedir a revogação por ingratidão, tá? Então, é isso, lembrar que, como o próprio nome já diz, Ingratidão, o cara foi ingrato comigo, doei um imóvel, um bem pra ele, e ele praticou alguma ação, algum ato contra a minha pessoa, tá? Então, não precisa entrar no detalhe, exatamente, o que que é e tal, saber que existe, ok? Então, é importante saber essas possibilidades de reversão e revogação. Já no usufruto, isso também é uma coisa que se usa muito, no primeiro acessório, é o seguinte, vamos supor que eu tenha, eu vou trazer um exemplo que na prova cai bastante, tá? E a gente às vezes não se prepara, cotas de empresa. Basicamente, a prova fala muito disso, fala de imóveis também, claro, mas fala muito de cotas de empresa, cotas de limitado, holding, enfim. Vamos lá, então, o que que eu, o que que é um planejamento sucessório? Eu sou lá do dono de uma empresa e eu quero, ah, eu quero, tô cansado de trabalhar, já tô com uma idade avançada, a empresa tá bem, eu quero passar a propriedade da empresa ou parte dela para os meus herdeiros, filhos, enfim, mas eu preciso dessa renda, eu dependo dessa renda dessa empresa, dos dividendos que ela gera, tá, dos lucros que ela gera pra minha sobrevivência, pro meu consumo, pra minhas viagens, enfim, pra o que for, eu preciso desses frutos e quero garantir que essas pessoas, que meus filhos, pra quem eu doar, enfim, que eles vão continuar me pagando, tá, então, o que que eu faço? Eu faço uma doação com cláusula de usufruto, e aí o que acontece? A propriedade da empresa ou daquelas cotas, 50%, digamos, 80%, a propriedade das cotas são dos donatários, são dos filhos, por exemplo, mas eu continuo usufruindo do bem, ou seja, eu continuo colhendo os frutos daquele bem, continuo recebendo aquele bem, os dividendos, no caso da empresa, consigo usufruir ainda daquele meu patrimônio, essa que é a ideia da cláusula de usufruto, a propriedade vai para quem eu doei, mas eu continuo colhendo os frutos, tá, ela pode ser temporária vitalícia, temporária por um tempo, vitalícia, né, própria até o fim da vida, e depois vai tudo para o donatário, vai propriedade, vai usufruto, vai tudo, tá, pode funcionar também com imóvel, né, eu dou o meu imóvel, sei lá, o meu imóvel da praia para um filho, mas eu continuo usufruindo do imóvel, então eu tenho direito sobre locação, eu tenho direito a ir, quando eu quiser um imóvel, eu tenho direito a morar lá, enfim, eu tenho os direitos sobre o imóvel, mas a propriedade é da pessoa, tá, é para quem eu doei. É, no que tange a interesses de credores, né, existem duas, duas possibilidades aqui, que é importante saber, que é a fraude ao credores, tá, é quando eu, vamos supor que eu peguei um crédito no banco, e eu tinha um milhão de patrimônio, e eu avalizei lá várias operações, tá, tomei crédito, o banco, é, com base nos meus bens, né, me concedeu crédito, o Bolivio lá, o cara tem um milhão de bens, então eu vou conceder crédito para ele, ele pode se avalizar, ser avalista, né, e aí o que que eu faço? Vendo que não vou conseguir pagar, vendo que existe, isso aconteceu comigo lá no banco, né, com o sócio lá, o empresário, Phil, que estava numa situação de dívida impagável, o que que ele começou a fazer? Como ele era avalista da empresa, ele começou a se desfazer dos seus bens, de maneira rápida, de maneira supérflua, né, justamente para que o banco não pudesse atingir esse patrimônio, isso, cabe uma ação, de fraude a credores, parece que tem um outro nome, agora me fugiu, tá, mas é fraude a credores, é, então o banco pode entrar como assim, olha, ele está fraudando, ele está, ele está se desfazendo, dilapidando o patrimônio, e é, isso não pode, tá, e a fraude a execução, aí já é até um pouquinho mais grave, né, que é quando, eu já estou com, com uma execução judicial, ou seja, os meus bens, já estão para ser penhorados, já está um processo, já foi indicado, a serem penhorados, por exemplo, mas ainda não houve a penhora, efetiva, eu, também faço doação dos meus bens, então essa doação pode ser anulada, porque é uma fraude a execução, é um pouquinho mais grave, porque eu já estou com o processo todo encaminhado, então, o que diz respeito a credores, essas são as duas situações, o testamento, o testamento, vamos lá, a doação é em vida, a diferença é muito simples, a doação é em vida, o testamento é, é, a efetividade dos atos, a distribuição dos atos, daquilo que eu, que eu vou fazer com o meu patrimônio, é após a morte, então, vamos para que eu faleça, abre-se o testamento, né, lê-se o testamento, enfim, e lá vai estar dizendo a minha vontade, tá, de novo, pode ser uma questão de prova, na doação, é necessário, que o, que a pessoa, respeite a parcela legítima, diferentemente do testamento, onde ele pode fazer a doação para o que ele quiser, falso, em ambos os casos, a lei exige, não, não importa se a vontade do falecido, a vontade em vida, 50%, tu não pode doar para quem tu quiser, é dos herdeiros necessários, tá, um testamento, ele é, ele não é definitivo, ele pode ser revogável, e modificável a qualquer tempo, tá, e quanto às formas de testamento, aqui é importante também saber, não os mínimos detalhes, mas saber que, o testamento público, ele é o mais firme, ele é o que tem mais garantias, que vai dar certo, isso é importante, ele é feito por tabelhão, e lavratura, escritura em cartório, o que é lavratura? Lavrar, escrever, né, dar conhecimento público, lá no cartório, tá, através de uma escritura, esse é o mais seguro, não tem erro, aí tem, mas eu, vamos supor que, ah, o cara quer manter em sigilo, daqui a pouco ele tem, uma, sei lá, por aqui, uma amante, um outro filho, que ninguém conhece, um filho adotivo, um filho, como é que diz, um filho afetivo, um amigo, tem um outro relacionamento, enfim, aí, a vida que diz, né, e o cara não quer que isso fique publicado, não quer que fique, né, então, ele, ele pode fazer um testamento encerrado, tá, que é feito pelo testador, pode ser feito em mão, enfim, feito a mão, e é validado, por aprovação do tabelhão, com duas testemunhas, e registro, registro também público, né, então nesse caso não foge muito da publicidade do ato, tá, aí, no particular, sim, é feito pelo testador, testador é quem, né, quem está deixando o testamento, e validado por três testemunhas, publicado em juízo na ocasião da morte, tá, então é claro que, se eu fizer um particular, por exemplo, ou até o, até o cerrado, é, eu preciso de que, eu preciso ter certeza, que o testamento vai ser acessado, quando eu morrer, então eu preciso, que alguém saiba disso, óbvio, que saiba, aqui no testamento, aqui o testamento, aqui o documento, tá lá, com registro público, enfim, se for, o público, não precisa, mas, basicamente, vamos focando na prova, agora, o que a gente tem que saber, o público é o mais forte, é o mais garantido, o cerrado é o meio termo, tá, porque o, o saco é o meio leve, lá, no, no, no inventário, e o particular é o mais fraco deles, tá, porque não tem nem registro público, então pode ser questionado, o cara pode fazer com erro, pode, pode ser, facilmente anulado, então, lá no testamento, o testador, o testador é quem está, é, fazendo o planejamento dos seus meios, tá, que está fazendo o testamento, eu tenho que colocá-la, bom, quem que vai ser a pessoa, que vai ser o testamenteiro, quem vai ser a pessoa, que vai ser responsável, que foi o que eu falei antes, pela, execução, para lá, e mostrar, que eu tinha o testamento, e vai cuidar, é, vai defender a minha vontade, lá no, na hora do inventário, enfim, claro que, isso tudo, tem o, tem o juiz, né, que acompanha o processo, que é, que é uma figura, imparcial, né, mas, o testamenteiro tem essa função também, de, defender lá, se precisar, o testamento, que seja feita a vontade, do falecido, e aí, não dá para confundir, talvez, uma questão de prova legal aí, né, confundir o testamenteiro, com o inventariante, não, o inventariante, é quem vai ter o poder, de gestão, sobre os bens, tá, o testamenteiro, não tem gestão, sobre os bens, ele vai só, meramente, coordenar, cuidar, para que o testamento, seja validado, seja defendido, claro que, pode ser a mesma pessoa, pode colocar lá, o, testamenteiro, mesmo que seja o, mesmo que, pode ser o mesmo que o inventariante, enfim, mas não confundir as duas funções, e se eu tiver um herdeiro menor, bom, se eu tiver um herdeiro menor, os bens recebidos, vão ficar, obviamente, sob a gestão do tutor legal, tá, então, é, você tem que cuidar com isso, né, já aconteceu, por exemplo, lá no banco, é, cara, o cara faleceu, ele já estava no segundo casamento, e, tinha o seguro para o filho, ok, só que, cara, o filho não é, era menor de idade ainda, quem fica com o dinheiro, a mãe, que no caso, era a ex-mulher do cara, então, não sei se era essa vontade, realmente, dele, mas, enfim, é isso que acontece, tá, pode o testador, então, nomear um curador legal, para substituir o tutor, então, em vez do tutor legal, eu nomeio lá, um curador, tá, que vai ser alguém, que vai, é, que vai substituir, enfim, que vai gerir os bens, então, vamos supor que, é um exemplo aqui, curador legal, eu, vamos supor que eu tenho um patrimônio interessante, lá, sei lá, 5, 10 milhões, e eu, cara, tenho medo que, isso, caindo nas mãos erradas, o herdeiro menor, não tenha acesso a esse dinheiro, esse patrimônio se perca, enfim, então, eu nomeio um, um curador legal, pode ser um profissional CFP, por que não, né, que vai fazer essa gestão desses bens, para, em nome, né, do herdeiro menor, até que ele atingir a maioridade, enfim, é uma questão bem interessante, que a gente tem que se dispensar, né, é, pode o testador não ganhar um tutor específico, para causa da ausência dos pais, aí a questão da guarda do filho menor, aqui não, não vem tanto ao caso, né, a questão mais da guarda, enfim, não é um tutor específico, tá sem ser um tutor legal, e por aí vai, tá, é, clausas restritivas, de novo, aqui o caso que eu falei, né, então, eu vou lá e, coloco uma, vou fazer a doação, de um bem, para um filho, enfim, para alguém, e coloco uma cláusula de, incomunicabilidade, digamos, ó, filha, tá aqui o teu imóvel, só que ele tem uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, o teu, o meu genro, o teu esposo, não vai pedir, não vai formar comunhão, e tal, e aí vamos supor que o genro, não gostou e tal, ah, não, então eu não quero essa porcaria, né, se irritou lá, digamos, né, então o que que eu posso fazer? Cara, eu boto no meu testamento, aí não tem gostar ou não gostar, porque o bem é meu, não tenho esse direito sobre ele, tá, então lá no testamento eu coloco, ó, o imóvel da praia, fica com a minha filha, porém, com cláusula de incomunicabilidade, então na hora que abrir o inventário lá, o genro vai, ah, não, não, vai reclamar, mas é isso aí, tá, pode ter a cláusula também, e aqui pra gente fechar, então, a live foi curtinha, 28h40, mas, de novo, né, é a mesma coisa que da aula de ontem, cara, não é muito conteúdo, mas olha só como são detalhes, muitas vezes, que podem fazer a diferença, tá, pra gente fechar, então, os últimos dois, são até, tem uma certa semelhança, assim, que é o seguro de vida, e os planos de previdência, tá, ambos são, são considerados, boas ferramentas de sucessão, em planejamento financeiro familiar, bom, o que que os, o que que eles têm de comum, em comum, eles têm, liquidez imediata, que é muito importante, então, vamos lá, cara, vamos, mesmo que eu tenha um bom patrimônio, né, se eu, se esse dinheiro, se esse, se esse patrimônio, for para, para inventário, né, e sempre, sempre vai, tá, e se piorem, se for judicial, eu, vai demorar, até que os herdeiros, tenham acesso a esse patrimônio, ok, então, o que que é a vantagem do seguro, por exemplo, cara, no momento que eu falecer, tem aqui os beneficiários, fulano, beltrano, ciclano, eles vão lá na seguradora, obviamente, com a documentação certinha, e, sei lá, em 30 dias, eles têm o dinheiro, por causa da cobertura, tá, então, a liquidez imediata, é uma, é uma vantagem, ele não está vinculado a dívidas, então, com exceção ali do seguro, existe o seguro prestamista, né, para quem trabalha em banco, sabe que, como é que funciona, ou para quem, costuma pegar empréstimos também, é um seguro que sim, estava, aquele específico, está vinculado à operação, mas tirando esse, o seguro não pode ser penhorado, né, não existe penhora sobre o seguro, não posso vincular ele a dívidas, não posso cobrar, chegar no beneficiário lá, não, o falecido me devia 100 mil reais, esse dinheiro, eu posso, é meu, então, não, não tem nada a ver, tá, ele, por não passar por inventário, não está vinculado a dívidas, não pode ser cobrado, ok, então, para quem tem, para quem tem certo nível de endividamento, de repente, não conseguiu formar um patrimônio ilegal, né, e tem, daqui a pouco tem problemas financeiros, pode acontecer, por que não, né, ele faz um seguro de vida para ter algum patrimônio para passar para essa família, tá, a livre de estipulação de beneficiários, então, aqui, é interessante, porque eu não preciso respeitar a parcela legítima, tá, que sim, eu posso lá, colocar para quem eu quiser, então, tem um, um, sei lá, tem um vizinho, que é um rosto, é, que é uma, às vezes é comum, né, tem uma pessoa que me cuidou, tem um sobrinho lá que me ajudou, enfim, e se eu vou falecer, eu quero deixar um, um dinheiro para ele, a pessoa daqui a pouco depende de mim, sei lá, não preciso respeitar aqui, a parcela legítima, tá, no seguro de vida, tá, no seguro de vida, e, questões fiscais, né, não incide em imposto de renda, ok? É, tem uma questão aqui, que dá que ser no imposto de renda, tá, que é, que é um pouco, complicada, que é, existe um tipo de seguro, que é um seguro de renda, vou falar sobre isso mais no plano de previdência ali, tá, vamos passar adiante, que depois eu volto nisso. Então, plano de previdência, é a mesma lógica, a liquidez é imediata, então eu tenho lá, um milhão de reais, é, aplicados na bolsa de valores, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar desse um milhão, pegar cem mil, cento e cinquenta mil, botar num plano de previdência, por quê? E já indicar os beneficiários, porque daí os meus filhos, os meus herdeiros, não vão precisar esperar, fazer o inventário, dividir o dinheiro, vai saber o que aconteceu nesse meio tempo, né, com a bolsa, por exemplo, pra ter acesso a pelo menos parte dos recursos. Então, eu faço uma, uma, uma realocação para um plano de previdência, pra que eles possam ter acesso imediato, tá, então liquidez imediata. Também não vinculado a dívidas. Então, vamos supor que lá, mesmo caso do segundo de vida, que eu tenho algumas dívidas, que eu tô preocupado, que pode, pode ter algum tipo de penhora nos meus bens, nas minhas aplicações, então o que que eu faço? Coloco um plano de previdência, que também lá, vou ter os beneficiários, e esse valor, não pode estar vinculado, não é considerado, não, ele não é inventariado, né, feia de regra. Existem algumas exceções, sim, em caso de litígio, mas é exceções, tá, regra geral, ele não vai pra inventário, e não estando em inventário, meus credores não conseguem participar no momento que eu falecer, então isso é importante. E aqui, de novo, livre estipulação de beneficiários, e aí tem um porém bem importante, eu preciso respeitar a parcela legítima, tá, porque diferente de um seguro de vida, onde eu não tenho patrimônio, seguro de vida é uma indenização, é um patrimônio que eu não, que eu não tenho esse patrimônio, né, vai ser pago uma indenização, é um dinheiro que eu não tenho. No plano de previdência, é um patrimônio da pessoa, tá, então, entende-se que sim, tem que respeitar a parcela legítima. Se, eu estou doando, de novo, eu estou colocando, não é doando na prova certa, se eu estou colocando, estipulando como beneficiário, alguém que não é herdeiro legal, eu só posso colocar até 50% do meu patrimônio naquele momento, ok? Então, isso é importante. É, é diferente do seguro de vida, tá, e por último, o imposto de renda mais flexível, então, não é que não incide o imposto de renda, porque eu coloquei mais flexível aqui, se, se a pessoa falece, e tem lá um saldo em previdência, e os herdeiros, vamos supor que eu sou herdeiro lá, eu e meu irmão somos herdeiros, tá, da pessoa que faleceu, e, só que a gente conversa lá, cara, não precisa do dinheiro, deixa lá rendendo, né, ou se, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou, estou, não resgatando o dinheiro, ele permanece lá rendendo, tá lá, é o beneficiário, eu posso resgatar se eu precisar, eu não paguei o imposto de renda, se a tabela é regressiva, o que acontece? O meu custo, o meu imposto de renda vai baixando, né, ele começa em 25%, no caso de morte, vai lá 20, 15, 10, eu tenho uma flexibilidade, não preciso sair correndo para resgatar o dinheiro, né, eu posso esperar ter uma tributação mais favorável, então, é isso que eu digo que é mais flexível, é isso, existe uma situação aqui, que eu falei que ia comentar depois, que é o, a questão do pecúlio, tá, existe um tipo de seguro, que até ele é mais vendido, dentro do plano de previdência, que é um seguro que me dá renda, ele não me dá indenização, e aí eu pesquisando, até esse detalhe, acredito eu, que não vai cair numa prova, porque ele é muito específico, tá, mas eu acho que é bom trazer também para caso, né, caso aconteça, eu fui pesquisando, estudando sobre isso, vi lá na Receita Federal, que, se for, se o pagamento for uma indenização, se for um pecúlio, que a gente chama, que é o que que é um pecúlio, é um pagamento único, uma paulada só, tá, de fato, eu não tenho, eu não tenho imposto de renda, eu sou isento, tá, então existem seguros, e, eu coloquei aqui dentro do plano de previdência, tá, porque pode ser comercializado dentro de um plano de previdência, o seguro, mas caracteriza, é um seguro de vida, tá, na prática é um seguro de vida, se for um pagamento único, é uma indenização, é um pecúlio, não paga imposto de renda, agora, se for pagamento em formato de renda, aí, eu acho, bem polêmico até, opinião pessoal, porque não deixa de ser um seguro, não deixa de ser uma indenização, mas, cobra-se daí, o imposto de renda, se não estou enganado, 25%, ou 20%, tá, então, me chamou atenção essa questão, gente, acho que era isso, tá, então, vamos lá, doação, tá, as cláusulas, muito importante, é, respeito à parcela legítima, muito importante, testamento, mais forte, sendo público, posso colocar as cláusulas também, seguro de vida, me dá liquidez, não incide imposto de renda, se for pecúlio, né, se for pagamento único, posso colocar livremente beneficiários, diferente do plano de previdência, a gente tem que respeitar a legítima, tá, é, e acho que é isso, precisa de liquidez, não vinculada a dívidas, é tranquilo, tá, certamente vai cair aí, duas, três questões, falando sobre instrumentos de doação, tá, é, a gente pensa muito em imóvel, mas na prova vem bastante cotas de empresa, pelo menos na minha prova foi assim, tá, veio bastante questões sobre cotas de empresa, fulaninho tem um, fulaninho tem 10%, ou tem 50%, ou tem isso e quê, como é que, como é que se dá a dinâmica, ele tem que ter atenção, tá, sempre digo, não levem de barbada, sucessório, fiscal, porque são as últimas, ali a gente está cansado, são poucas questões, a gente leva a mim de barbada, é a prova complicada, tá, não é muito profunda, mas tem que ter bastante atenção para fazer a prova, bastante regrinhas, tá, então, é, 8h50, 8h50, encerramos a semana 3, e com ela, encerramos as masterclasses, onde aprofundamos em algum assunto específico do edital, portanto, a partir da próxima semana, entraremos já na revisão, revisão dos módulos, então, revisão módulo 1, revisão módulo 2, e aos sábados, ao vivo, terão, terá as questões, então vamos fazer lá, mão na massa, resolver questões, fazer comentários, tá, para que a gente possa aí, seguir adiante, a nossa maratona da certificação CFP, parabéns, live 9 de 24, obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, né, que você possa buscar aquela motivação, de todo dia estudar, nem que seja, meia hora, nem que seja, dar uma olhada numa live, na metade de uma live, cara, às vezes é o detalhe, que lá na frente eu vou lembrar, vou lembrar, ah, live 9, de 24, o professor Roberto falou, de, das cláusulas aqui, o que era cada uma, né, falou do testamento, pôr serrado, particular, o público, né, então às vezes a gente, cara, associa, nossa mente, trabalha muito com associação de informações, então, eu pego essa live, vejo de novo ela, na hora da prova, vou lembrar, a live do, a live, a live 9 de 24, lá, a live que eu assisti tal dia, a live do professor Roberto lá, que ele falou disso, tá, é muito isso, a gente lembra, quando que a gente estudou esse assunto, em que momento, como que a gente estudou, a nossa cabeça faz essas associações aí, de momento principalmente, tá, então, que você tenha bons estudos, uma ótima quinta-feira, e nos vemos na semana que vem, e no restante aí, da maratona, da certificação CFP, muito obrigado, e uma boa noite. E aí, e aí, Obrigado.